Olá a todos do signo de caranguejo, câncer. Sejam bem-vindos a mais um Planeta Sérgio. Neste canal, já sabem que eu tiro-te sempre três cartas, interpreto os arquétipos do tarô. A primeira carta é uma carta que fala sobre a energia do mês para o vosso signo. A segunda carta é uma carta que fala sobre as energias desafiadoras e a terceira carta é uma carta que nos vai falar sobre o conselho. No final, de tirar as três cartas, tiro uma carta do meu oráculo, que não é um tarô, por isso é que se chama oráculo, e a carta tem uma mensagem para vocês para refletirmos todos um pouco, porque o tarô serve mesmo para isso, para autoconhecimento. Não faço futurologia. Se quiserem estar habilitados ao sorteio que eu estou a fazer este mês, de um baralho de tarô e de uma consulta, basta ver o vídeo que está na descrição, que se chama quase tudo sobre Mercúrio Retrógrado, que é um vídeo dois em um. Ficam primeiro a aprender o que é um Mercúrio Retrógrado e, em segundo lugar, habilitam-se a ganhar tanto um baralho como uma consulta, ou uma coisa ou outra. Agora vou tirar aqui as cartas sobre as energias. Já sabem, inscrevam-se no canal, se quiserem, se não quiserem não se inscrevam, mas eu adorava que se inscrevessem. Vou tirar agora aqui uma carta, e a primeira carta é uma carta que fala sobre a energia para o signo de câncer, cranguejo. A energia, para vocês este mês, é uma energia desafiadora. É uma carta que fala da experiência de vida. Há aqui qualquer coisa, uma revelação que vai ser feita estes próximos 15 dias. Um acontecimento relevante, que conduz a uma mudança. A carta da torre é uma carta que tem, por si só, uma imagem já muito forte, uma energia muito pesada. Isto porquê? Porque, inicialmente, chamava-se a casa de Deus, no tarô. Depois mudaram para a torre. Este baralho chama-se a carta da experiência de vida. A carta significa sempre, ou quase sempre, a mesma coisa. Significa que uma situação já atingiu o seu limite. Chegou ao limite. É quando a corda já está a esticar, a esticar, a esticar até ao máximo e, de repente, rebenta. E é nesse momento que a corda rebenta que vocês percebem. Chegou à altura de mudar. Portanto, vai acontecer qualquer coisa na vossa vida de relevante. O Universo está-vos a ajudar a lidar com isso. É a altura de aceitar as mudanças que estão a acontecer. É a altura de abraçar o que é diferente. É a altura de partir para outra. Nada de chorar sobre o leite derramado. É o conselho que emerge aqui. É a energia que vocês vão estar a viver. Agora, a energia desafiadora para vocês do signo de câncer é o Rei de Terra. O Rei de Terra é uma energia de uma pessoa profissional, generosa, responsável. Fala de aceitar com confiança todas as oportunidades recebidas. Muito provavelmente, este mês, vocês vão estar a receber ofertas, oportunidades, coisas novas para fazer a nível de trabalho, mas podem não estar a querer ou podem não aceitar. O desafio este mês é aceitação. Aceitem aquilo que vos estão a dar. Façam coisas diferentes. Ousem fazer coisas diferentes. Não queiram dar-se ao conforto típico de canceriano, de ficar sempre na mesma coisa. Quem tem muita energia de caranguejo, gosta muito do conforto. E o Rei de Terra tem, por um lado, este conforto, mas, ao mesmo tempo, pede que as pessoas saiam da rotina. Façam coisas diferentes. Que abracem o lado material da vida e que lhe deem valor. Portanto, o desafio aqui é aceitar com confiança as oportunidades que lhe são dadas. Seja ela que dependem... Oportunidades materiais. Pode não ser uma oportunidade de trabalho. Pode ser uma oportunidade em que... Ou seja, não é uma oportunidade de trabalho, mas é uma oportunidade que vos vai dar trabalho. Muitas das vezes a transformação dá trabalho. Mudar dá trabalho. Fazer coisas novas na nossa vida dá trabalho. A própria carta que vos saiu aqui da experiência de vida é uma carta trabalhosa. Tudo o que é bom na nossa vida custa nada. Vem ter a nossa vida de mão beijada. E quando vem ter a mão... Quando as coisas vos aparecem de mão beijada, desconfiem. Bom, vou tirar agora uma carta que emerge como conselho. E o conselho é... O 5 do Fogo. O 5 do Fogo fala de conflitos com os outros. Fala de pormenores fastidiosos. E fala de objetivos contraditórios. Fala de queremos uma coisa, mas não estamos a fazer. Ou fazemos uma coisa que vai contra aquilo que não é aquilo que nós pregamos. Dizemos uma coisa e fazemos outra. Tem que haver uma vontade dentro de nós para fazermos aquilo com que nos comprometemos. Ou então, se nós vamos nos comprometer, temos que ir buscar forças. Não sabemos aonde. O que as cartas nos dizem e o que as cartas falam, a carta da experiência de vida é uma carta quase que vem dizer vocês têm que passar por isto. Há qualquer coisa na vossa vida que tem que ir abaixo. Uma estrutura que já não serve tem que ruir. Em cima de uma igreja, por exemplo, antigamente, que já disse isto há pouco, as igrejas eram construídas em cima de cemitérios e em cima de igrejas. E em cima dessas igrejas, outras igrejas que foram construídas ao longo da Idade Média, nasciam igrejas maiores, mais fortes, mais poderosas. E vocês estão a precisar de deitar abaixo essa torre, essa estrutura. Estão a precisar de bater no fundo para voltar a reerguerem-se com toda a força que vocês têm, porque vocês são um signo de água, de emoções, de sentimento. E chegou a altura de mostrar que o canceriano tem essas emoções que aguentam com um caminhão de tir, se for preciso. Então agora vou tirar aqui uma carta que nos dê um conselho. Conselho para os caranguejos, para o signo de câncer. E o conselho é dar e receber. O universo inteiro funciona em ciclos semelhantes às tuas inspirações e expirações. Quando apenas expiras, ou quando apenas inspiras, dás ou recebes, deixas de estar em sintonia com o ritmo do universo. Para uma renovação da tua saúde e da tua energia, equilibra cada inspiração da tua vida com uma inspiração. É claro que isto é metafórico, porque nós respiramos, inspiramos e expiramos. Portanto, não estejam sempre a dar e também não estejam sempre a receber. Seja lá qual for o padrão em que vocês estão de dar ou receber, percebam que nós não podemos estar sempre a receber e nem podemos estar sempre a dar. Tem que haver um equilíbrio. Doa a quem doer. Amigos do signo de cranguejos, espero que tenham gostado da leitura.